Música Havendo um número legal, bocamos as bênçãos e a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 40ª sessão ordinária do 2º período legislativo ordinário, 4ª sessão legislativa, 16ª legislatura, realizada no dia 23 de novembro de 2016, sob a presidência do vereador Ailton Araújo, presidente e secretariada pelos vereadores Pedro Paulo e Paulo Rinque, primeiro e segundo secretários, respectivamente. Havendo um número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor segundo secretário leu a ata da sessão anterior, que foi aprovada. A seguir, leu o seguinte expediente. Projeto de lei do vereador Felipe Braga Cortes, que denomina de Jaime Cane Jr., um dos logradores públicos da capital ainda não nominado, e da comissão executiva, que institui disciplina no âmbito da Câmara Municipal de Curitiba, procedimentos arquivísticos através do plano de gestão de documentos. Emenda aditiva do vereador Dirceu Moreira, modificativa do vereador Paulo Salamone, 34-34-2016, a proposição 8-3-2015, orçamentárias aditivas à proposição 13-5-2016, dos vereadores Cacá Pereira, Cristiano Santos, Edson Dóparolim, Dirceu Moreira, Felipe Braga Cortes, Hélio Verbisky, Jairo Marcelino, Jorge Bernardi, Mauro Inácio, Paulo Rink, Paulo Salamone, Pedro Paulo, professora Josete, Sabino Piccolo, Serginho do Posto, Tico Cusma, Tito Zeglindo. Vou ler só os nomes aqui, não tem jeito. da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, de diversos vereadores, orçamentária aditiva à LOA, dos vereadores, Bruno Pessuti, Cacá Pereira, Carla Pimentel, Chikarelli, Cristiano Santos, Dirceu Moreira, Edson Dóparolim, Felipe Braga Cortes, Giovanni Fernandes, Elio Verbisky, Johnny Stika, Jorge Bernardi, Julieta Reis, Mauro Inácio, Noemi Arrocha, Paulo Rink, Paulo Salamone, Pedro Paulo, Pio Petruziello, professora Josete, professor Galdino, Rogério Campos, Sabino Piccolo, Serginho do Posto, Tiago Gewehr, Tico Cusma, Tito Zeglin, de Diversos Vereadores, Emenda Orçamentária Modificativa de Diversos Vereadores, 304-4-2016, a Proposição 13-4-2016, Requerimentos de Justificativa de Falta das Sessões por Doença no Jogala e Representação Oficial dos Vereadores, professor Galdino, 56-101-2016, às Sessões dos Dias 16, 21, 22 e 23 de novembro, Rogério Campos, 56-102-2016, a Sessão do Dia 21 de novembro, e 56-103-2016, a Sessão do Dia 22 de novembro, de Pedido de Informações Oficiais ao Município do Vereador Mauro Inácio, 62-350-2016, sobre a implantação da rotatória na confluência das ruas da Independência e Pedro Corrêa da Cruz, bairro São Brás. Conforme resposta à Proposição 44-18-44-2016, de Pedido de Informações Oficiais Internas do Vereador Chico do Beraba, 64-26-2016, sobre os gastos despendidos com a manutenção predial da Câmara Municipal de Curitiba. O senhor presidente informou que as proposições lidas terão seu encaminhamento regimental e as que dependem de deliberação plenária serão apreciadas na segunda parte da ordem do dia. No horário do pequeno expediente, o vereador Chicarelli reportou-se a matéria veiculada no jornal Gazeta do Povo a respeito do crescimento do aplicativo Uber e similares, mencionando que caberá à próxima gestão municipal a atenção para o transporte coletivo da cidade. Na ordem do dia, estavam presentes 31 vereadores, conforme o painel eletrônico. Entrou em redação para o segundo turno a discussão do projeto de lei 5.111.2.14, que dispõe sobre o nivelamento de quaisquer tampões na execução dos serviços de pavimentação, recapeamento, reconstrução, tapa-buracos ou qualquer serviço de manutenção em vias públicas e passeios. Em discussão, votação global e simbólico foi aprovada, conforme o painel eletrônico. Entraram em segundo turno a discussão dos projetos de lei 14.19.2016, que declara de utilidade pública o Comitê Desportivo Paranaense, CODEP, e 7.02.2016, que concede o título de voto emérito de Curitiba a Sérgio Mário Caporazzo. Em discussão, votação global e simbólico foram aprovadas, conforme o painel eletrônico. Entrou em segundo turno a discussão do projeto de lei 14.27.2016, que declara de utilidade pública o Rotary Club Curitiba Água Verde. Em discussão, votação global e simbólico foi aprovada, conforme o painel eletrônico. Justificou o voto a vereadora professora Josete. Entrou em primeiro turno a discussão do projeto de lei 9.42.2016, que domina de padre André Kimi Sede, um dos logradores públicos da capital ainda não nominado. Pareceres das comissões competentes publicados no diário da Câmara. Na discussão, o vereador Tito Zeglin discorreu sobre a vida e trajetória eclesiástica do padre André Kimi Sede. Pode ler para mim, que eu não entendo. Enaltecendo os seus feitos em prol da comunidade cristã. Foi aparteado pelos vereadores Jorge Bernard e Chico do Beraba. votação global e simbólica foi aprovado, conforme foi o painel eletrônico. Na segunda parte da ordem do dia, foram discutidas, votadas e aprovadas as proposições dos vereadores de votos, de congratulações e aplausos de Anistica, 77353, 2016. A Arkea Arquitetos Mauro Inácio, 77359, 2016. Aos empresários Fernando Ramalho e Eliane Ulbinski Ramalho. Jair Marcilino, 77361, 2016. A Sociedade Operária Beneficente Desportiva Iguaçu. De justificativa de falta as sessões por atividades inerentes ao mandato e outro, Jorge Bernard, 402, 320, 2016. A segunda chamada da sessão do dia 22, novembro de 2016. De regime de urgência de diversos vereadores, 71, 23, 2016. Da proposição 2, meia, 2016. De indicação de sugestão de ato administrativo de gestão da Comissão Executiva, 203, 1, 2016. Sugerindo a apreciação do parecer exarado pela comissão nomeada pela portaria 591, 2016. Da Comissão Executiva, referente ao processo administrativo, 640, 2015. Ainda foi discutido, votado e aprovado o requerimento de recurso de decisão do presidente, da vereadora professora Josete, 72, 2016, referente ao projeto de lei 14, 24, 2015. Na discussão, a vereadora professora Josete esclareceu que este requerimento refere-se ao projeto que pretende declarar de utilidade pública o Instituto Brasileiro de Diversidade Sexual, IBDSEX, Instituto de Dignidade, adiado por 25 sessões que veio a plenário antes do prazo legal. solicitou aos pares que votem pela aprovação do parecer, garantindo assim que a proposição volte a ser discutida em segundo turno. Foi suspensa a sessão para pronunciamento do senhor Marco Juliano Offenbock, criador da modalidade esportiva Futsac. Reaberta a sessão conforme acordo de lideranças estavam presentes os seguintes vereadores Ailton Araújo, Felipe Braga Cortes, Cristiano Santos, Pedro Paulo, Paulo Rink, Serginho do Posto, Dona Lourdes, Aladim Luciano, Aldemir Manfron, Beto Moraes, Bruno Pessuti, Cacá Pereira, Carla Pimentel, Chicarelli, Chico do Beraba, Coupani, Edson do Parolim, Giovanni Fernandes, Elie Verbisque, Jorge Bernard, Julieta Reis, Moura Inácio, Noemi Arrocha, Paulo Salamuni, Pierre Petruzello, Professora Josete, Rogério Campos, Sabino Piccolo, Tico Cusma, Tito Zeglin, Toninho da Farmácia e Zé Maria. Estavam presentes 32 vereadores de acordo com o painel eletrônico. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, o senhor presidente encerrou a sessão convocando outra ordinária para segunda-feira, dia 28 de novembro, a hora regimental com ordem do dia publicada no diário da Câmara, que para constar nós, Patrícia de Andrade e Regina Aires, redatoras, lavramos a presente ato que depois de lida e votada será assinada pela comissão executiva. Está em discussão a ata que acaba de ser lida. Não havendo objeções, declaramos-la aprovada. O senhor secretário fará a leitura do expediente e dos requerimentos encaminhados pelos senhores vereadores. ofício 187-2016, 25 de novembro de 2016, senhor presidente, em cumprimento ao disposto no artigo 71 da lei orgânica do município, comunico que no período de 29 de novembro a 4 de dezembro deste ano, me ausentarei do país com o objetivo de participar do evento C40, Grupo de Grandes Cidades para a Liderança do Clima, que se realizará na cidade do México. Na ocasião, receberemos um prêmio pelo projeto Agricultura Urbana em Curitiba, selecionado entre 160 programas inscritos de 75 cidades do mundo todo, vencedor na categoria Comunidades Sustentáveis. Informo que na minha ausência, a vice-prefeita de Curitiba, Miriam Gonçalves, assumirá a chefia do Poder Executivo. Municipal. Atenciosamente, Prefeito de Curitiba, Gustavo Fruitt. Iniciativa bancada PDT. A bancada indica o vereador abaixo para integrar a comissão temporária, a comissão especial para alteração da lei orgânica. Colpane, Giovanni Fernandes, Pedro Paulo, Sabino Piccolo, solicita retirada a proposição 308-222-2016 diversos vereadores, emenda modificativa ao capte do artigo 1º da proposição 2-6-2016 de iniciativa do excelentíssimo prefeito que reabre o prazo de adesão ao programa de recuperação fiscal de Curitiba instituído pela lei complementar 95 de 19 de outubro de 2015. Hélio Verbisc, Jairo Marcelino, Serginho do Posto, concede o título de vulto emérito de Curitiba ao tenente-coronel Dorian Nunes Cavalheiro. Jairo Marcelino, declara de utilidade pública a Elo apoio social e ambiental. Jairo Marcelino, substitutivo geral ao projeto de lei ordinária 5184-2014 que dispõe sobre o sistema de credenciamento para comercialização do cartão avulso de transporte coletivo no âmbito do município de Curitiba. Jhonestica justifica o não comparecimento à sessão do dia 23 de novembro. Mauro Inácio solicita junto ao DENIT informações sobre o processo de licitação para execução das obras de restauração e aumento de capacidade do contorno sul de Curitiba incluídas no programa da aceleração do crescimento PAC-2 orçadas em 400 milhões e anunciadas em 2014 pela presidente Dilma Rousseff. Pedro Paulo denomina de João Moreira um dos logadores públicos da capital ainda não nominado. Prefeito dispõe sobre autorização de parcelamento dos débitos do município de Curitiba com o consórcio intermunicipal de gestão de resíduos sólidos urbanos com o Ressol. Prefeito dispõe sobre incentivos fiscais instituindo o programa Curitiba Competitiva Inovadora e Criativa Prefeito emenda aditiva de itens em anexos do projeto de lei da proposição 13.4.2016 mensagem 30 Prefeito emenda modificativa de item em anexo do projeto de lei proposição 13.4.2016 mensagem número 30 prefeito emenda orçamentária substitutiva das páginas 7.9.11 do anexo do projeto de lei proposição 13.5.2016 mensagem número 29 prefeito emenda orçamentária supressiva de item anexo do projeto de lei da proposição 13.4.2016 mensagem número 30 prefeito solicito solicito a retirada da proposição 304.5.2016 professora josete emenda substitutiva ao projeto de lei ordinária proposição 2.11.2014 que dispõe sobre a metodologia de cálculo de estimativa do impacto orçamentário e financeiro conforme a lei complementar 101.2000 da lei de responsabilidade fiscal professora josete justifica não comparecimento a segunda parte da sessão do dia 22 novembro de 2016 professora josete solicita a retirada da proposição 308.122.2016 tico kuzma solicita informações sobre a execução do projeto de sinalização número 35.415 da CETRAN que prevê o reforço da sinalização na rua Luiz Leopoldo Landau no Novo Mundo Zé Maria solicita a retirada da proposição 14.43.2016 as proposições lidas serão seu encaminhamento regimental com exceção daquelas que dependem da deliberação do plenário as quais serão apreciadas na segunda parte da ordem do dia primeiro orador escrito do pequeno expediente viradora professora josete senhor presidente vereadoras vereadores demais presentes me inscrevi me inscrevi hoje para tratar de um tema muito importante para nós mulheres diante de uma sociedade que ainda tem uma cultura da violência contra a mulher 25 de novembro é a data que inicia uma campanha que já há alguns anos se desenvolve que aos 16 dias de ativismo e que obviamente um dos temas centrais é a questão da violência contra a mulher nós tivemos a oportunidade de participar de um debate na casa da mulher brasileira onde tivemos a presença de algumas autoridades na mesa debatendo esse tema e tive já conhecia a doutora Maria Letícia que agora se elegeu vereadora então será nossa colega no próximo ano e ela fez uma palestra muito importante trabalhando esse tema a partir da experiência dela como médica legista no Instituto Médico Legal já conhecia a doutora Maria Letícia de algumas de algumas atividades mas foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de acompanhar a sua fala então gostaria de dizer que enquanto mulher estou bastante contente enquanto vereadora porque teremos ano que vem uma pessoa que tem um trabalho não só como médica legista e que acompanha nesse seu trabalho toda a questão de laudos enfim em relação à violência contra a mulher desde a questão de agressões físicas até a questão do estupro e que ela também coordena faz parte de uma ONG que é a ONG Todas Marias que tem um trabalho muito importante de acompanhamento de mulheres em situação de violência então a partir dessa data teremos várias atividades nessa discussão dos direitos da mulher e tratando principalmente da questão da violência contra a mulher acho fundamental o avanço que tivemos o ano que vem nessa casa teremos oito vereadoras é a bancada mais expressiva que nós temos nessa casa e acredito que a gente vai poder desenvolver um bom trabalho vamos poder contar com mais mulheres para que a gente traga as pautas das mulheres traga as pautas feministas para que a gente possa discutir e poder contribuir para a construção de políticas públicas mais efetivas em relação às mulheres também temos uma preocupação para o ano que vem nós temos uma secretaria de mulheres hoje que é uma secretaria extraordinária e esperamos que o próximo prefeito senhor Rafael Greca possa manter essa secretaria nós sabemos que ainda temos altos índices tanto de violência como de feminicídio no nosso país mas principalmente aqui no Paraná em Curitiba e acredito que é importante a continuidade dessa secretaria para que possamos fazer políticas articuladas com as demais secretarias e entidades que debatem a questão da mulher para que a gente possa construir uma outra cultura que seja uma cultura onde homens e mulheres possam conviver e o machismo não leve mais a morte das mulheres obrigada senhor presidente só concluindo então entendemos que é fundamental a continuidade dessa secretaria para que possamos mudar essa cultura de violência obrigada o próximo inscrito vereador jorge bernard senhor presidente senhores vereadores o século vinte finalmente acabou no último dia vinte e cinco de novembro com a morte de Fidel Castro Fidel Castro gera dois tipos de sentimento de amor e de ódio evidentemente que os críticos do seu governo e principalmente do estado totalitário que ele implantou em Cuba falam das liberdades democráticas das liberdades políticas do abuso aos direitos humanos por outro lado os seus defensores apontam que Cuba é um dos países mais sustentáveis do mundo e não apenas uma das nações mais sustentáveis mas aonde efetivamente os serviços públicos funcionam principalmente os serviços de educação e de saúde em mil novecentos e novecentos e noventa e sete tive o privilégio de conhecer Cuba fomos recebidos pelo prefeito da cidade de Havana e um dos nossos colegas que lá estavam comentou com o prefeito mas prefeito aqui em Havana as universitárias estão se prostituindo e ele respondeu aqui em Havana em Cuba até as prostitutas são universitárias o que eu quero deixar registrado é que não existe um modelo perfeito nem a direita e nem a esquerda o verdadeiro modelo de política no meu entendimento é aquele em que haja justiça em que os seres humanos sejam respeitados em que haja liberdade não apenas de pensamento mas liberdade de ação mas a liberdade ela deve seguir determinados parâmetros para não afetar a liberdade de todos com a morte de Fidel Castro que podemos assim dizer transformou aquela ilha do Caribe que era o verdadeiro prostíbulo americano e principalmente comandada pela máfia numa nação respeitada a utopia que ele pregou junto com Che Guevara e outros revolucionários infelizmente ela não mais reflete os dias de hoje mas também não podemos aceitar a globalização nos termos como ela é colocada onde o único valor que se tem em mente é o valor do dinheiro e até os americanos que foram os que mais combateram Castro agora elegeram um presidente que procura defender o seu país a sua nação então eu quero deixar aqui registrado a passagem deste ser deste homem que marcou o século 20 Fidel Castro Rus e dizer que quando voltamos de Havana propusemos aqui um transformar Havana em cidade irmã de Curitiba infelizmente não foi aprovado por esta casa mas esperamos que no futuro o povo de Havana e o povo curitibano sejam irmãos muito próximo inscrito vereador Chicarelli que tem dois minutos e vinte segundos bom dia ouvindo atentamente o nosso querido vereador Jorge Bernardi fazendo um relato referindo-se a morte do Castro o Castro cubano e falando sobre direita e esquerda semana passada estava lendo um artigo da Folha de São Paulo me chamou bastante atenção e gostaria de deixar registrado nesta casa compartilhar também participando desse debate no tal artigo na Folha de São Paulo se referia as questões de direita e de esquerda e principalmente a questão de quanto a esquerda tem que evoluir principalmente em nosso país a questão do Crivella no Rio de Janeiro também foi abordada a questão de fugir a esquerda tradicional a esquerda que procura fazer greve apoiando os sindicatos travando a economia a esquerda que segue a linha de ferro vários pensamentos ideologia de gênero e vários outros pensamentos que atrapalham ou que não batem com o conservadorismo que eu já falei várias vezes nesse plenário que eu no caso esse vereador desde o começo eu falei que ia fazer um mandato aqui de centro-direita por acreditar que os pensamentos bons e esses pensamentos são compactuados com a sociedade atualmente então é um parlamento que tem que andar em sincronia com a sociedade e nesse sentido reforço as palavras de direita e esquerda a Universidade Federal do Paraná ontem tema de redação uma das questões era sobre direita e esquerda para encerrar colocando os estudantes a sociedade brasileira ao mais a par possível dos pensamentos de esquerda e direita e por que não nesse caso que eu defendo continuarmos nesse bom trabalho de evolução de centro e direita ou um conservadorismo singelo aonde ideias tanto de esquerda e direita podem ser absorvidas ao longo dos tempos e com a sociedade colaborando obrigado esgotado o pequeno expediente passamos a ordem do dia senhor secretário fará leitura do primeiro projeto vamos olhar antes porém a chamada dos senhores vereadores mete a mão na companhia beleza meu é tá eu fui ontem ver o jogo do Palmeiras daí eu fui lá no torneio de pôquer à noite aí fiquei lá dormi ali no hotel do pôquer mesmo peguei o voo hoje seis da manhã seis meses pazou nil pazou nil E aí Enquanto os vereadores registram suas presenças, queremos registrar a presença dos vereadores eleitos para a próxima legislatura, Tiago Ferro do PSDB, Ezequias Barros do PRP e doutor Volmir do PSC, são bem-vindos a esta casa. Senhor secretário, fará a rechamada dos senhores vereadores. 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 Senhor secretário, fará a leitura do primeiro projeto da pauta. Primeiro projeto da pauta, projeto de lei ordinária, cidadão honorário de Curitiba, número 006-0017-2016, Iniciativa vereador Tito Zeglin, concede o título de cidadão honorário de Curitiba a Dom José Antônio Peruso. Publicada a apresentação do Diário da Câmara, 93-86, de 7 de novembro de 2016, regime de urgência. Votação global e simbólica, aprovação, maioria simples, primeiro turno. Está em discussão. O autor deixa para discutir no segundo turno. Encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores, podem votar. Eu tenho conversado com ele, eu já falo do Diário. Em segunda pauta? O já foi. Não é o da José Antônio, né? É o terceiro. Não é o da José Antônio, né? 8h06, de 7 de novembro de 2016, Votação encerrada 29 senhores vereadores votaram com a expressão sim Está aprovado Próximo projeto da pauta Projeto número 2 da pauta Projeto de lei ordinária Declaração de utilidade pública 014-005-2015 Iniciativa do vereador Tico Cusma Declaração de utilidade pública O sindicato da indústria de Panificação e Confeitaria do Estado do Paraná CIP-CEP Publicada a pressão diária da Câmara 89-69 de 4 de março de 2015 Publicada a instrução Pareceres e emendas diária da Câmara 89-98 de 15 de abril de 2015 Publicada a instrução Pareceres e emendas diária da Câmara 90-26 de 27 de maio de 2015 Votação global e simbólica Aprovação maioria simples Segundo turno Em discussão Encerrada a discussão Em votação Orientação Orientação Eu voto mais Obrigado por nesta reunião É verdade Cârus A justiça É encerrada a votação. 26 votaram com a expressão sim, duas abstenções e um voto não. Senhor secretário, fará a leitura do próximo projeto da pauta. Projeto número 3 da pauta, projeto de lei ordinária, declaração de cidade pública no 014-0024-2015, iniciativa professora Josete, declaração de cidade pública no Instituto Brasileiro de Diversidade Sexual, IBD-SEX, Instituto de Dignidade. Publicada a apresentação no Diário da Câmara, 9081-14 de agosto de 2015. Publicada a instrução, pareceres e emendas, Diário da Câmara, 9139, de 11 de novembro de 2015. Votação global e simbólica, aprovação maioria simples, segundo turno. Está em discussão. Para discutir com a palavra o vereador e a professora Josete. Obrigada. 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 Senhor presidente, demais presentes. Nós retomamos aqui o debate em segundo turno do projeto que tem como escopo a declaração de utilidade pública do IBD-SEX, Instituto Brasileiro de Diversidade Sexual. Nós já trouxemos vários dados aqui, já fizemos um debate. Então, eu vou procurar só retomar alguns aspectos que eu acho que são fundamentais para que os vereadores possam definir o seu voto. Então, nós estamos tratando de uma declaração de utilidade pública. Todos os documentos e os requisitos exigidos pela lei que regula a questão da utilidade pública foram apresentados. Então, nós temos aqui a cópia do estatuto da entidade devidamente registrado, a cópia da ata da eleição dos integrantes dos órgãos de direção e deliberação em exercício de mandato da entidade, a cópia do cadastro nacional de pessoa jurídica, documento de identidade do cadastro de pessoas físicas e CPF do presidente e do tesoureiro da entidade, o balanço do ano anterior, o relatório detalhado das atividades da entidade em que fique evidenciada a prestação de serviços à comunidade, prova em disposição estatutária de que os membros dos órgãos de direção e deliberação da entidade não recebem qualquer tipo de remuneração da entidade, prova em disposição estatutária que, em caso de dissolução da entidade, os remanescentes serão destinados a entidades de mesmo formato jurídico, vedada a distribuição entre os associados. Então, todos os aspectos que são exigidos pela lei estão aqui apresentados. Nós temos também, nesse momento, um debate que, para nós, não pode ser colocado entre aquilo que as pessoas têm como suas crenças ou a questão de foro íntimo, enfim, em relação à discussão de orientação sexual. Eu acho que essa é uma questão que cada um tem o direito de pensar ou não, a partir dos aspectos morais, enfim, religiosos que norteiam sua vida. O que nós estamos tratando aqui é da questão legal. E esse instituto, ele cumpre todos os requisitos legais. Eu acredito que é importante falar da questão de algumas finalidades específicas para que fique muito claro para as pessoas do que nós estamos falando. Então, contribuir para a capacitação dos profissionais atuando nas áreas de saúde, direitos humanos, educação, ciências sociais, mídia, entre outras, em questões relacionadas à diversidade sexual, gênero, sexualidade, educação sexual, direitos sexuais, direitos reprodutivos e demais temas correlatos. Desenvolver e incentivar a realização de pesquisas, estudos e a publicação e divulgação de dados, conhecimentos e literaturas sobre questões relacionadas à diversidade sexual, gênero, sexualidade, educação sexual, direitos sexuais, direitos reprodutivos e demais temas correlatos. Então, eu acho que são as questões centrais, que eu acho que deixam bastante claro que a natureza dessa entidade é trabalhar com a formação de profissionais e com a pesquisa. Isso tem que ficar muito claro para as pessoas. E foi anexado também um relatório de atividades detalhado do ano de 2014. Então, são elencadas aqui várias atividades em relação a essa entidade. São três páginas que tratam dessas atividades. Então, que vão desde a participação em fóruns, que são fóruns legítimos... Eu, no momento oportuno, solicito uma parte, vereador. Está ok, obrigado. Que foram constituídos a partir do Plano Nacional de Educação, que é o Fórum Estadual de Educação do Paraná, o Fórum Municipal de Educação de Curitiba, que são espaços compostos pelo poder público e pela sociedade civil. Então, o IBD-SEX acompanha esse debate para que ele possa estar se qualificando para poder fazer suas pesquisas e atuar na formação de profissionais. E desde essas questões até atividades mais gerais, como a questão da comemoração do Dia da Mulher, como a questão da participação em seminários sobre os legados da Copa do Mundo, participação sobre o plebiscito popular por um novo sistema político. Enfim, são várias questões. A participação na vigília, na questão da prevenção da AIDS. A participação da aposta nos Conselhos Municipal de Igualdade Racial de Curitiba. O quinto encontro sobre a adoção que foi promovido pelo Grupo de Apoio à Adoção Consciente. Enfim, Conferência Estadual de Direitos Humanos. E por aí vai, são várias participações, palestras em escolas sobre a solução pacífica de conflitos. Tem muito a questão do bullying, que é um dos problemas muito graves que hoje assolam as escolas. Nós estamos num momento onde a sociedade tem trazido à tona a questão da violência, e isso está muito presente. E isso não faz da escola um espaço que está imune a isso. A escola é um reflexo da sociedade. Então, a questão do bullying está muito presente nas escolas, a violência nas escolas está muito presente. Enfim, participação na Conferência Nacional de Educação. E por aí vai. Então, é uma entidade que tem uma participação em vários fóruns e que vários dos senhores já tiveram acesso. Nesse último período, se dedicou a uma pesquisa, e esteve à frente dessa pesquisa, que é a Pesquisa Nacional sobre Ambiente Educacional no Brasil, em 2016, e que foi realizada em parceria com a Universidade Federal do Paraná. Então, nós estamos falando de uma entidade que tem o reconhecimento do mundo acadêmico também. Nós não estamos falando de qualquer entidade desconhecida. E essa pesquisa é uma pesquisa de fôlego, para você produzir uma pesquisa que trata de diversas temáticas e que traz diversos aspectos que foram abordados, não é pouca coisa. Então, fala da segurança na instituição educacional, da exposição a comentários preconceituosos, das experiências de agressão na instituição educacional, que vai desde a agressão verbal, física, até outros tipos e formas de agressão e eventos negativos, a denúncia de agressão e violência na instituição educacional, o clima escolar hostil e desobramento para a educação. Na segunda parte dessa pesquisa, recursos e apoio na instituição educacional, disponibilidade de recursos, utilidade de recursos e apoio em relação à equipe escolar acolhedora, ao currículo inclusivo, enfim, faz uma discussão sobre esses temas. Então, é uma pesquisa de muito fôlego, gente. Isso aqui é um trabalho sério. E aí surgiram algumas coisas em blogs que não têm a devida comprovação e que eu sei que para alguns vereadores pode pesar no momento da votação. Eu acho que é importante lembrar, inclusive, que o senhor Oswaldo Eustáquio, que circulou algumas informações no seu blog na semana passada, ele já está respondendo em processo por calúnia e difamação, por ter feito afirmações criminosas em relação ao senhor Tony Reis e ao grupo Dignidade. Então, nós temos que ter a clareza e não nos deixarmos levar por pessoas que não têm seriedade em acusações e não têm provas. Então, eu acredito que cada um e cada uma de nós tem que refletir acerca disso. É importante dizer que, inclusive, o grupo Dignidade que foi afetado por essa calúnia e o próprio deputado federal Jean Williams estão com uma ação contra essa pessoa que a coloca em verdades e que não tem nenhuma responsabilidade sobre aquilo que afirma. Então, nós temos que ter bastante clareza do que envolve isso. Então, ele está respondendo já a processos nas esferas criminal e cível pela difamação, calúnia e por danos morais. E isso tem que ficar claro para as pessoas. Que a gente não pode se basear em notícias de um blog que não tem nada de legítimo nem de verdadeiro e de uma pessoa que responde a processos. Então, eu acho que isso tem que ficar muito claro para todos e todas. Por favor, ninguém pode se manifestar. A palavra está segurada ao orador. Meu senhor, o senhor tem direito a pensar o que o senhor quiser. Agora, não é disso que se trata aqui. E nós estamos tratando de uma declaração de utilidade pública que nem tem nada a ver com o PT. Então, eu acho que vamos ser racionais. Uma coisa que deve existir é o equilíbrio das pessoas. Quando a gente coloca a irracionalidade, nós não conseguimos refletir com bom senso e com critério. Por isso que o que eu estou tratando aqui é em cima de dados. Eu não estou fazendo um debate de ódio. Eu estou fazendo um debate com critério, com bom senso. Gostaria de dizer também que nós temos aqui documentos que é a certidão negativa de débitos trabalhistas do IBD-SEX. Tem que também diferenciar as coisas. IBD-SEX é uma coisa, Grupo Dignidade é outra. Então, vamos separar. Então, tem essa certidão negativa. Os vereadores que tiverem curiosidade podem vir aqui e olhar essa documentação. Certidão negativa de débitos tributários e de dívida ativa estadual, que é fornecida pela Secretaria de Estado da Fazenda. Certidão negativa de tributos e outros débitos municipais fornecida pela Secretaria Municipal de Finanças, Prefeitura de Curitiba. Então, eu estou falando de documentos legais, reais. Outro aspecto que eu gostaria de trazer aqui, então, eu estou falando de documentos reais. Mais 15 minutos, senhor presidente. Não é cópia. Então, é o Jornal do Senado, onde nós temos aqui a participação do Instituto, onde foi apresentar essa pesquisa que revela a questão da violência contra jovens LGBT no país. Então, esse é um jornal oficial do Senado. Acredito que uma entidade que vai fazer uma apresentação no Senado a partir de uma pesquisa, é porque essa pesquisa foi séria e essa pesquisa tem elementos importantes para debater políticas públicas, sim, de inclusão social, de respeito, de luta contra o preconceito e contra a discriminação. então, são dados que eu trago que não é invenção da minha cabeça, são documentos que estão aqui. Gostaria ainda também de dizer que estão presentes aqui o Tony Reis, que é representante do IBD-SEX, a Maria do Socorro de Lisboa, que é voluntária, é uma pessoa que trabalha como voluntária junto ao IBD-SEX e da Rede Nacional de Pessoas, e também a Marisa Félix, que é de um grupo que são as mães que lutam pela dignidade de seus filhos LGBT. gostaria ainda de lembrar aos vereadores que nós temos todo o processo aqui com toda a documentação que coloca os aspectos que a legislação exige. Então, eu sei que andou circulando um documento que é muito ruim, que é um documento apócrifo, eu acho que é muito ruim nós os basearmos em documentos apócrifos, que questiona que o Instituto está inativo. Tanto não está inativo que ele vai lá e tira certidões negativas dos diferentes órgãos públicos. Tanto não está inativo que são juntados todos os documentos que a legislação exige. Uma das coisas que está se questionando é o balanço financeiro. E aí eu gostaria de dizer que nós já aprovamos aqui várias declarações de utilidade pública em que os balanços financeiros estavam zerados também, porque naquele ano não teve movimentação financeira. então não existe nada de errado nisso. Ou os critérios eles mudam de uma hora para outra na cabeça de alguns. Então nós já aprovamos aqui várias declarações de utilidade pública que colocam na verdade um balanço zerado porque não houve movimentação financeira. esclarecendo para que não paire nenhuma dúvida acerca do que está nesse documento apócrifo. Bem, eu vou conceder a parte ao vereador Paulo Salamuni que solicitou a palavra. Pois não, eu agradeço a parte vereadora Josete e o mundo vive momentos difíceis e delicados. Muito, muito. É um problema mundial, talvez as redes sociais tenham contribuído de forma entre aspas inestimável para isso e é difícil achar e fazer pré-julgamentos ou as verdades absolutas. o fato é o seguinte, nós, eu vou dar um exemplo agora, acabamos de votar depois de muita discussão com votos favoráveis e contrários a utilidade pública do sindicato da panificação. Muito discutível, até porque o sindicato ele defende os interesses dos seus associados. A gente até põe em dúvida a utilidade pública, ele tem o espírito corporativo disso. Mas prestou este sindicato da panificação, presta inegavelmente e eu fui testemunha ocular diversas vezes, de um trabalho social muito grande. Eu, inclusive, vários vereadores estiveram presentes em eventos grandes de utilidade pública, social, prestados por esse sindicato, inclusive eu. Mas houve toda uma discussão se deveria ter utilidade pública ou não, foi adiado diversas vezes e veio para cá e mesmo com interpretação esta casa decidiu pela utilidade pública. pública. O que, primeiro, não há fechamento de questão neste tipo de votação. Neste em outros também, são alguns casos que se reúnem para fechar questão, então, obviamente, que os vereadores e vereadores, nem podia ser diferentes, estão liberados, cada um vota de acordo com a sua consciência, com o seu entendimento. o que nós não podemos é tirar da esfera, da instituição e personalizar estas questões. Como, agora, eu vi que houve ataques para mim, não estou aqui para julgar, eu conheço, por exemplo, o Tony Reis há muitos anos aqui, presta um trabalho grande, tem a sua ideologia, o seu partido, enfim, eu conheço particularmente, agora, querer misturar a instituição com a pessoa ou querer atacar a pessoa para pegar a instituição, então, nesse sentido, eu acho que nós estamos maduros aqui para dizer que uma coisa é uma coisa, o vereador Sadi, Ricardo, presente, que uma coisa é uma coisa, outra é outra coisa, não misturar as questões neste momento, quando falaram, por exemplo, a questão que a mim não ligou, não conversou, também sou, me sinto um católico praticante, com todos os meus defeitos e inúmeros problemas, me sinto assim também, mas eu perguntaria hoje qual seria a orientação do Papa Francisco, por exemplo, ele não daria uma orientação, como falaram que o Bispo deu, como também o Bispo não deu para nós, alguém disse que o Bispo disse, mas, enfim, fica a critério de cada um, eu só acho que nós não podemos misturar as coisas, temos que agir com independência e verificar, as instituições que ganham utilidade pública, prestam utilidade pública, independente para quem e quando, essa é a pergunta que cada um se faz, ninguém é obrigado a se filiar numa instituição que recebe utilidade pública aqui, nós já tivemos problema aqui, tivemos problema, eu vou até usar uma metáfora, quando problemas que perduram até hoje, por exemplo, na questão do potencial construtivo do atlético, os coxa-branca acham que está errado, os atleticanos achavam que estava certo, e assim foi, e ainda esse problema, é preciso cobrar, é preciso cobrar, então, nesse aspecto, o que eu quero dizer é não misturar as coisas, não vejo problema, não há fechamento de questão, cada um vota de acordo com a sua consciência, e desagravar também os ataques pessoais, que não leva a atacar uma instituição pelas pessoas, se tem problema com as pessoas, existe a justiça para se cobrar isso, existem outros meios, quer dizer, essa casa, obviamente, qualquer decisão que tome, por exemplo, o fato de ter rejeitado naquele momento, foi um problema sério, porque eu mesmo ouvi, ninguém veio me dizer, das críticas que recebemos aqui, de diversas, da CBN, da Band News, da Gazeta do Povo, negativas, exatamente, sim, mas também negativas, então, é por isso que há uma divisão nesse sentido, portanto, queremos separar as coisas, e pedir para que todos, não há fechamento de questão, não vou encaminhar como líder da maioria, não ter respeito à opinião de cada um aqui, deixar todo do mundo livre, mas separar as coisas, nós não estamos discutindo o mérito, quem é sócio, quem deixa de ser sócio, não, nós, como todas as instituições que passam, elas preenchem os requisitos legais para isso, é o que nos basta, aí a liberdade de se associar, de se debruçar, é de cada um, nós vivemos em uma sociedade plural, não há aqui detentores de verdades absolutas, nem de um lado, nem de outro, eu sempre digo, há teses, há antíteses para chegar na síntese, então, eu acho que deve-se chegar numa síntese, dentro da tranquilidade, da racionalidade, separando as coisas, que não é um critério de valor, ou de julgamento de pessoas, ou de atitudes aqui, é uma, quantas utilidades públicas passaram por aqui, de igrejas, de clubes, acabam repetindo, o sindicato da panificação, que foi uma discussão de dois anos, se deveria ter ou não, aqui acabou passando, com dúvidas, se deveria passar ou não, então, vai aí da consciência de cada um, só não vamos misturar, querer agredir as pessoas, a pequenar, ou ter a primazia da vontade nesse aspecto. Portanto, eu acho que é o momento de decidir, ainda alguns perguntaram, fica a critério, obviamente, da vereadora, que é autora do grupo, se haveria uma possibilidade de adiamento, me parece que a ideia é colocar para votar, então, que cada um vote com a sua consciência e se respeite a liberdade de cada um. Obrigada, vereador. Não, nós não iremos adiar, já foi adiado por 25 sessões, eu acho que o projeto tem toda a condição de ser votado, ninguém tem dúvida acerca do projeto, eu acho que todos os vereadores que tiveram interesse, puderam buscar toda a documentação, foram trazidas mais algumas informações nos últimos dias, então, acho que cada um e cada uma que votar aqui sabe exatamente o que está fazendo, ninguém vai poder dizer que não sabia o que estava fazendo. Além de todo o período de tramitação do projeto, ainda foi adiado por 25 sessões. Então, acho que todo mundo aqui tem todas as condições e as informações para votar. Eu só queria dizer que eu, enquanto professora, passei por diversas escolas e a gente sabe o quanto há de preconceito e discriminação contra os jovens e adolescentes que são LGBT. Ninguém escolhe ser LGBT, as pessoas nascem, nascem assim. e tenho a certeza de que a escola ela precisa sim de uma pesquisa como essa aqui para poder trabalhar o acolhimento desses jovens, porque vários desses jovens muitas vezes são expulsos da escola, não expulso oficialmente, mas expulso pelo preconceito, pela discriminação e pelo bullying. Então, quando nós temos uma pesquisa séria como essa, esse é um instrumento importante para os educadores que estão na escola, para eles entenderem como é que se processa esse fenômeno do preconceito, da violência contra as pessoas. Então, entendo aqui que nós estamos tratando de um projeto de declaração de utilidade pública que cumpre todos os requisitos legais e se esse projeto eventualmente não for aprovado hoje, em 12 anos que eu estou aqui, pelo menos, é o segundo projeto de utilidade pública que não será aprovado. os demais todos foram aprovados e eu sempre procuro conhecer, muitas vezes eu peço vistas, muitas vezes eu peço para o vereador adiar, para anexar a documentação, então a gente faz um trabalho sério com todo e qualquer projeto e é sério também quando eu apresento um projeto, ele cumpre todos os requisitos legais. Então, com o apoio e com o voto favorável de todas e todos os vereadores. Espero que a gente coloque acima de tudo a questão da legalidade aqui e não se deixe levar por questões de valores, de crenças que não têm a ver com o Estado que é laico. Obrigada. Continua em discussão. Encerrada a discussão em votação. Se o presidente do governo as votas. Prenda, por gentileza, eu votei no lugar errado aqui, o Toninho da farmácia. votei no lugar do Coupane aqui. Reiniciar a votação, por favor. Vamos reiniciar a votação. É bom que foi corrigido em tempo. Feche, fechar o painel, por favor. Reabrindo o painel, senhores vereadores, podem votar. Vamos dar mais 30 segundos e a votação estará encerrada. votação encerrada. oito sim, quatro abstenções, quatro e não, está rejeitado o projeto. Próximo projeto da pauta. Para justificar o voto, senhor presidente. Para justificar o voto, uma palavra à vereadora professora Giozete. Gostaria de agradecer aos vereadores que votaram favoravelmente. Vereador Salamuni, vereador Johnny Chica, vereador Pierre, vereador Hélio, dona Lourdes, vereadora dona Lourdes, vereador Bruno Pessuti, já pagaram lá, daí não deu tempo de eu ler todos. Acho que o vereador Jorge Bernardi também, se não me engano. tem mais alguém que eu, vereadora Julieta, como votou. Desculpe se eu esqueci de alguém, mas não tive condição de ler todos os nomes ali. Eu gostaria de registrar o meu lamento. É o segundo projeto que nós temos aqui rejeitado, que cumpre todos os requisitos legais. vou lembrar que o primeiro que foi rejeitado foi o da PAD, que é da Associação da Parada da Diversidade, e que, na época, expliquei isso para todos os vereadores também, não trata só da parada, mas faz uma série de ações da questão de prevenção à AIDS, de acolhimento de pessoas LGBT, que estão passando por alguma situação de risco. Então, tem um trabalho direcionado para essa área. E aí, infelizmente, acredito que a questão da discriminação e do preconceito, elas acabam interferindo nesse momento na definição de um voto. eu entendo que nós temos que avançar muito na nossa sociedade ainda. Eu acho que as pessoas não são obrigadas a aceitar, mas elas devem respeitar, respeitar as diferenças, sejam elas de orientação sexual, sejam elas de religião, sejam elas de escolhas, enfim, de partidos, porque aí eu acho interessante que no momento da votação alguém se manifesta contra o PT, e não é nem isso que está em debate, mas enfim, é uma questão do ódio, da intolerância que é muito ruim para a sociedade, porque eles nos impedem de avaliar as coisas com critério e com bom senso. Mas eu acho que é uma questão que faz parte do dia a dia aqui, certamente vamos retomar esse debate, eu acho que nós não podemos deixar que a questão homofóbica ela fique acima daquilo que é legal, que é de direito, que é justo. Eu acredito que a sociedade tem que avançar muito ainda em relação a essa cultura do ódio. Infelizmente, as pessoas vivem numa lógica onde o diferente ele não pode se expressar, o diferente não pode exercer os seus direitos. Então, já tivemos um exemplo aqui na votação do Plano Municipal de Educação, onde existia a palavra diversidade, mesmo que fosse diversidade de métodos didáticos, não podia constar a palavra diversidade. É isso que eu me refiro, se absorve uma questão de tanto preconceito que nós não podemos nem usar determinadas palavras, mesmo que seja em outro contexto, porque isso, para algumas pessoas, é inaceitável. Assim, sobre a questão de gênero, que não temos que discutir gênero. A humanidade surgiu com gêneros, na humanidade existem homens e mulheres, então, por que a gente não pode debater gênero? Então, eu acho que temos muito a avançar. E só queria dizer que nós protocolamos junto à mesa um requerimento, porque nós tivemos aqui um documento apócrifo que por exemplo, um documento apócrifo que está afirmando aqui que o Instituto IBDSEX ele estaria promovendo ações em apoio ao aborto, promovendo o aborto. Então, isso é um absurdo. E aí, eu acho uma covardia quem coloca um documento desse sem assinar, porque eu acho que esse é o Instituto pode... Tempo encerrado de V. Exª. Senhor secretário, para a leitura do próximo projeto da pauta. Projeto nº 4 da pauta, 009-00042-2016, iniciativa, vereador Tito Zeglin, denomina de padre André Krzymskzeck, um dos logradores públicos da capital, ainda não nominado. publicada a apresentação no Diário da Câmara, 9.368, de 6 de 10 de 2016, publicada a instrução, pareceres e emendas, no Diário da Câmara, 9.394, de 21 de 11 de 2016. Votação global e simbólica, aprovação, maioria simples, segundo turno. Em discussão. Cerrada a discussão, em votação. O que é 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 o que Senhoras e senhores viradores, votando para que possamos ter o quórum. Votação encerrada. 21 de seus vereadores votaram que a expressão sim está aprovada. O próximo projeto da pauta. Projeto 5, iniciativa, vereador Jair Marcelino, le ordinária 005-00184-2014, dispõe sobre o sistema de credenciamento para comercialização do cartão avulso de transporte coletivo no âmbito do município de Curitiba. Publicada a apresentação no Diário da Câmara, 8.824, de 8 de agosto de 2014. Publicada a instrução, aparecerem as emendas, 9.280, de 1º de junho de 2016. Emendas supressiva, zero. Substitutivo geral. Iniciativa, vereador Jair Marcelino, substitua-se o projeto de lei que, abre aspas, dispõe sobre o sistema de credenciamento para comercialização do cartão avulso de transporte coletivo no âmbito do município de Curitiba. Fecha aspas. Pelo seguinte, abre aspas, dispõe sobre o sistema de credenciamento de pessoas jurídicas para comercialização de cartões de transporte avulso e recarga de valores em cartão de transporte no âmbito do município de Curitiba. Fecha aspas. Até aqui, senhor. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a complementar o permissivo legal contido no artigo 16º do Decreto Municipal 649-2014, o qual estabelece a comercialização do cartão de transporte avulso e a recarga do cartão de transporte poderão ser delegados a terceiros que não mantenham relação direta com a URBS, a caso se verifique que sua rede de permissionários e ou utilizatários seja insuficiente para atender adequadamente a demanda dos usuários. Artigo 2º. A expansão do sistema de comercialização de recarga de valores em cartão de transporte, bem como de cartões avulsos, ficará a cargo da URBS e se concretizará por meio de credenciamento de pessoas jurídicas nacionais ou estrangeiras, as quais possuam objeto social, contemplando atividades, tais como prestação de serviços dos setores bancários e financeiros e ou operadoras de transações econômicas em estabelecimentos comerciais, serviços de venda e recarga de créditos eletrônicos para estabelecimento móvel, transportes públicos ou congêneres, administração de cartões de crédito, débito, alimentação, refeição, combustível, dentre outras atividades correlatas. Artigo 3º. Para o fim de buscar uma maior distribuição de pontos de venda e recarga de valores em cartão de transporte, bem como de cartões de transporte avulso, deverá ser previsto no processo de credenciamento o número de pontos mínimos, os quais os credenciados terão que atender considerando a integralidade dos terminais de ônibus urbano do município de Curitiba e todas as subprefeituras. Artigo 4º. A URBS poderá, no processo de credenciamento, estabelecer uma margem justa de ganho delegatório à pessoa jurídica que for realizar a comercialização da recarga de valores em cartão de transporte e da venda do cartão de transporte avulso. Artigo 5º. A regra de funcionamento, operação, segurança do sistema, distribuição mínima de pontos de venda e eventual valor do ganho por parte do delegatário será regulamentado por meio de ato do Poder Executivo. Artigo 6º. A aquisição dos cartões de transporte avulso por parte de empresas credenciadas deverá ocorrer diretamente na URBS, posto que esta é a única responsável pela distribuição de tais cartões. Artigo 7º. Eventuais ônus decorrentes da operação e implantação dos pontos de venda e recarga de valores em cartão de transporte, bem como dos cartões avulsos, ficarão a cargo das empresas credenciadas, não concorrendo a URBS, obrigações financeiras para implantação do sistema. Artigo 8º. Esta lei deverá ser regulamentada por meio do decreto a ser expedido pelo chefe de Executivo Municipal no prazo de 180 dias contando da sua publicação. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em conformidade com o inciso 5º do artigo 134 do regimento interno desta casa, havendo emenda apresentada após o encerramento do trâmite da proposição principal, junto às comissões permanentes, submetemos à deliberação do plenário o adiamento da discussão e votação para remessa à comissão competente para a apresentação do mérito. Senhores vereadores que foram favoráveis à apresentação do projeto na sessão ordinária, plenamente como estão, aprovado. Agora, para discutir o autor do projeto, o vereador Jairo Marcelino, em discussão, o substitutivo geral. 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, quero, antes do início da discussão do projeto, quero cumprimentar o ex-vereador Sadio Ricardo, que se faz presente aqui nesta casa hoje, aos demais convidados, e sempre ao vereador, um grande cantor, que sempre fez parte aqui desta casa, mesmo depois que não participou mais do Legislativo. Mas serei breve, senhores vereadores, esse nosso projeto, na verdade, já teria que ter sido feito por decreto do município, para que se abrangessem um maior número de locais em Curitiba para a venda de cartões no transporte coletivo. Hoje, senhores vereadores, só 20 locais em Curitiba vendem este cartão. E aqui estamos ampliando hoje, nesse nosso projeto, para que ele seja estendido a todos os mercados, os hipermercados, na sequência, não, vereador, as farmácias, bancas de revistas, lotéricas, e até, por que não, em bancos, para que seja favorecido o passageiro, o usuário do transporte coletivo. Senhores vereadores, nesse último ano, o transporte coletivo perdeu 10% dos passageiros, muitos deles por não haver aonde comprar o seu bilhete para o transporte. Então, estamos dando uma oportunidade para voltar, porque quanto mais passageiro tiver, mais barato fica a tarifa do transporte coletivo. Eu concedo uma parte antes do término da nossa fala ao vereador Paulo Salamone, que talvez uma parte na sequência também, para dar alguma ideia. Vereador Jairo, obrigado pela parte e cumprimento Vossa Excelência. Talvez, eu acho que agora está bem próximo do Guinness Book, do vereador do Brasil com mais mandatos, acho que no mundo, mas parabéns, quero lhe completar, e isso é sincero mesmo. O vereador Jairo está indo para o nono mandato popular consecutivo, isso mostra... Sempre, sempre está entre os mais votados, e quero dizer que esse é um projeto importante, vereador, e que a própria URB já imaginava, porque o que se reclama hoje é exatamente cada vez mais a diminuição de passageiros. E este projeto vai permitir que ampliando os locais de venda da tarifa, de venda da possibilidade do ingresso no transporte coletivo, isto amplie e otimize a presença de mais passageiros e traga para a população um benefício maior do que a restrição de locais. Então, eu cumprimento vocês, houve um substitutivo ou emendas na correção deste projeto, de acordo com a URB, e é um bom projeto e eu recomendo que a maioria aprove este projeto que traz um benefício inestimável à população e vem ao encontro do aumento do número de passageiros no transporte coletivo da cidade de Curitiba. Parabéns pela iniciativa. Permita uma parte na sequência, vereador. Parabéns pela iniciativa e vamos solicitar a aprovação deste projeto, vereador, e conforme solicitação sua está na pauta e sendo debatido de forma maiúscula. Muito obrigado, vereador Jair Marçal. Eu é que agradeço ao vereador Paulo Salamone suas palavras e sei que Vossa Excelência, como um professor, vê que este projeto já não é mais do vereador Jair Marcelino, é de todos os vereadores aqui desta casa. Quero que todos assinem este projeto, peço, para que esta casa dê a sua contribuição aos usuários do transporte coletivo. E passo a parte ao nobre vereador, filho do meu grande amigo e da minha grande amiga, Orlando Pessuti, a Regina, vereador Bruno Pessuti. Grande Jair, muito obrigado pela parte, parabenizando pela iniciativa, um excelente projeto, um dos melhores projetos serão aprovados este ano nessa legislatura, porque ele favorece muito ao usuário do transporte coletivo. durante a CPI nós debatemos essa necessidade da venda de cartões ou a disponibilização de cartões de transportes mais próximo à população. Muito mais agora quando os micro-ônibus da cidade não permitem mais a presença do cobrador, é fundamental a existência da distribuição descentralizada do cartão. Como faz um turista ao chegar na cidade de Curitiba necessitando utilizar o transporte coletivo e encontrar a urbs fechada após as 17 horas? Como faz uma pessoa ao final de semana não podendo se deslocar até uma rua da cidadania onde justamente poderia pegar o seu cartão de transporte e estar fechada também devido ao horário estar estendido. Então, parabenizo pela iniciativa e ficamos aqui juntos para que a gente possa, no ano que vem, fazer ainda mais com um projeto como esse, quem sabe levando a mais estabelecimentos, porque eu tenho certeza absoluta que essa sua lei estará aprovada, será sancionada, e será muito bem recebida pelos usuários. O cartão de transporte significa a receita antecipada não só para a urbs, mas também para as empresas a garantia do recebimento pelo justo serviço prestado por elas. Não há sentido a tarifa técnica que existe na cidade hoje estar estabelecida em cima de uma quantidade equivocada de passageiros que não existe mais. O empresário percorre uma distância, faz o seu trabalho, mas tem recebido, quem sabe, segundo eles mesmos falam, um valor reduzido, pois aquela previsão de passageiros não se confirma. Então, muito melhor você ter uma previsão inicial de recursos através da venda antecipada com os cartões de transporte, porque, como a V. Exª disse, quem sabe, até mesmo possa reduzir o preço da passagem no futuro. Cerca de 60% apenas dos usuários do transporte coletivo de Curitiba utilizam cartão de transporte. Cidades como São Paulo, esse número chega a 90%. Então, há muito que podemos fazer e essa sua lei fará com que isso seja mais viável no futuro. Parabéns pela iniciativa e terei meu voto favorável. Muito obrigado, nobre vereador Bruno Pessuti. E também deixar bem claro que quanto mais passageiro houver, mais mão de obra precisa. Fazemos aqui até um apelo para que não sejam dispensados os cobradores que faz parte já da nossa cultura o cobrador de ônibus porque eu também fui como também foi o meu amigo Rogério Campos. Eu trabalhei 22 anos como motorista de ônibus só do tempo que a primeira linha que cruzou a cidade ainda era Vila São Paulo até o Pilarzinho. Vossa Excelência me permite uma parte dizer a Vossa Excelência que esta casa aqui tem se preocupado aos 38 vereadores com a nossa população independente de ideologia. Quero mais uma vez aqui agradecer aqueles que entenderam esse nosso pensamento que hoje não é só nosso é de todos nós aqui desta desta Câmara Municipal e passo uma parte a vereadora Julieta Reis que está atenta. Cumprimentá-lo vereador Jairo pelo projeto e pela sua preocupação que é derivada da sua experiência. porque a origem do seu trabalho já foi nessa área e essa experiência ninguém lhe tira. O projeto que Vossa Excelência apresenta é um projeto importante no sentido de que nós temos que facilitar cada vez mais a vida da nossa população não só para a questão do transporte de poder comprar rapidamente e carregar os seus cartões também no estar que seja fácil para as pessoas poderem colocar o cartão do estar sem precisar primeiro levar uma multa para depois ter que comprar o cartão. Por quê? Porque não é em todos os lugares que tem. E esse projeto é importante porque ele pode ser ampliado ainda mais cada vez mais no sentido de que quanto mais pessoas andarem de ônibus mais barata vai ficar a tarifa nós sabemos disso. Então meus parabéns contem com nosso apoio e principalmente dizer que o projeto vai de encontro não vai ao encontro do interesse da nossa população tá? Parabéns vereador. Muito obrigado nobre vereadora Julieta Reis eu passo a parte ao vereador Jorge Bernard quero cumprimentá-lo vereador Jairo Marcelino pela iniciativa é uma pena que a URBIS já não tenha feito isso há muito tempo nós sabemos que na atual administração a URBIS agiu de uma forma muito estranha não agradando nem a gregos e muito menos aos troianos e prejudicando a população de Curitiba de um modo geral agora com a delação premiada do senhor Sacha Reck eu não tenho dúvidas de que o transporte coletivo vai vir vai ser exposto e aqueles que se aproveitaram durante 60 anos que fraudaram a licitação que criaram o cartel que hoje explora não apenas em Curitiba mas em várias partes do Paraná e do Brasil vão pagar caro e nesse sentido espero que o vossa excelência o ano que vem vai estar aqui junto com o prefeito Rafael Greca possa pressionar para que tenhamos uma tarifa justa uma tarifa em que efetivamente seja pago um valor razoável e não essa exploração como está acontecendo agora então eu quero dizer a vossa excelência que como líder da oposição vou encaminhar para que a oposição vote favorável ao projeto de vossa excelência meus parabéns muito obrigado nobre vereador eu gostaria de pedir a meu amigo nobre vereador defensor incansável na causa dos motoristas dos cobradores que na semana passada pediu para que a gente adiasse esse projeto para essa semana se gostaria de fazer uma parte e falar alguma coisa vereador esteja à vontade bom dia vereador Jair Marcelino realmente é um projeto em que toda a população curitibana vai gostar vai aplaudir porque ele vai ao encontro da facilidade do dia a dia da população a nossa única preocupação foi aquilo a qual o senhor já fez um apelo para que se mantenha o trabalho dos cobradores essa é a nossa única preocupação mas acreditamos que esse entendimento essa mesma casa pode ter e fazer projetos e também defesas ao emprego desses pais e famílias que o senhor conhece muito bem que tem ali cobradores que tem vinte e poucos anos de empresa qual tem uma vida inteira dentro daquela empresa se dedicando a população curitibana se dedicando ao transporte coletivo e que merecem ter o seu local de trabalho respeitado e isso o senhor sabe igual eu muitos motoristas igual eu sou motorista transporte coletivo o senhor também começamos como cobrador de ônibus então isso é uma alavanca para que tenha uma profissão e possa sair aí para qualquer lugar do Brasil falando eu sou motorista profissional aonde vem da escala de cobrador essa é a nossa única preocupação mas é um projeto que a gente tem que tirar o chapéu e dar parabéns para o senhor e não tenho dúvida que quando a gente estiver em ameaça com o emprego desses trabalhadores o senhor e essa casa também virão em defesa disso muito obrigado vereador eu lhe agradeço e peço aos nobres companheiros ao presidente que votem favoravelmente tenho certeza absoluta de que todos aqui estarão assinando desse projeto para que não seja só do vereador Jair Brasília mas seja de toda a Câmara Municipal muito obrigado senhor presidente obrigado continua em discussão o substitutivo geral encerrada a discussão vamos a votação antes disso eu queria anunciar aos vereadores está do meu lado aqui o vereador eleito Zias Moraes do PRB seja bem-vindo seja bem-vindo a essa casa para discutir para discutir vereadora professora Josete dá tempo de fazer sim uma informe isso só informar aqui é um comunicado a presença do doutor Arthur está aqui nos prestigiando o delegado da Polícia Federal então está aqui muito obrigado doutor Arthur senhor presidente colegas vereadoras vereadores demais presentes acho que a iniciativa do vereador Jairo Marcelino é bastante interessante eu acredito que nós realmente temos que ampliar o número de locais que possam estar realizando a comercialização enfim e só desde o início nós fizemos várias fizemos vários apontamentos nas comissões que das quais eu fazia parte por onde o projeto tramitou e e aí o que que nós observamos o substitutivo geral foi apresentado na sexta-feira né vereador então eu acho que tem uma dificuldade aqui para a gente analisar com mais calma eu sei que foi votado bem no momento que foi votado no início se retomava a comissão de legislação ou não eu não eu não estava aqui na minha bancada mas eu acho que a gente tinha que analisar com mais calma porque nós tínhamos um projeto com com três artigos basicamente e agora nós temos um projeto com oito artigos mudou completamente o que estava no projeto original então uma vez que foi aprovado pelo plenário que ele não voltaria para a comissão de legislação para se pronunciar acerca das alterações eu acho que a gente tinha que debater com mais calma o projeto eu mesmo agora que eu estou tendo a condição de dar uma olhada rápida e acho que alterou uma das preocupações que eu tinha em relação ao artigo primeiro porque ele acabava limitando os locais ele autorizava credenciar os mercados supermercados e hipermercados a realizarem a comercialização do cartão avulso do transporte só que ele não incluía os locais que a URB já já tem convênio e que estão fazendo esse tipo de serviço que são bancas de jornal são pequenas lojas nos terminais enfim e aí eu acho que isso compromete um pouquinho a nossa análise eu queria ver com o vereador se era possível adiar por umas duas ou três sessões para a gente poder analisar com mais calma porque o substitutivo ele está bem diferente do projeto original e na verdade ele foi protocolado na sexta-feira então não tivemos o tempo hábil de analisar com mais calma então eu faço essa solicitação para que a gente tenha bastante clareza das alterações do projeto na sequência vereador então também tem uma dúvida porque um dos aspectos que a gente apontou era a questão era a questão do impacto financeiro e da fonte de recurso porque uma vez que você está ampliando o número de locais isso tem um impacto financeiro e acredito que esse é um aspecto importante e que nós já nos manifestamos acerca dele na comissão de economia de economia finanças e fiscalização então também acho que é um elemento para a gente ter mais dados para poder se posicionar mas então por favor vereador tenha a palavra Obrigado nobre vereadora a vossa excelência tem razão até certo ponto mas a vossa excelência que podemos aprovar esse projeto hoje vossa excelência terá todo o tempo todo dia de hoje para olhar o projeto e se amanhã vossa excelência encontrar alguma coisa que esteja não esteja de acordo com o seu pensamento eu acataria daí a sua ideia de pedir então peço aprovação hoje vossa excelência tem também até amanhã para analisar esse substitutivo foi feito para não dar nenhum embasamento para anular o nosso projeto porque nós estamos aqui de acordo com a lei federal então esse projeto está corretíssimo está certinho e vossa excelência como eu já disse poderá hoje examinar ainda e na sessão de amanhã se vossa excelência encontrar alguma coisa que não esteja de acordo este vereador retira até que seja normalizado e dizer a vossa excelência que não tem impacto porque hoje já se o cidadão vai comprar lá os seus créditos se ele comprar mil créditos ele paga um real e se ele comprar dez créditos ele também paga um real então não se mexe nesse aspecto continua como estava muito obrigado vereador e espero a sua compreensão obrigada obrigada vereador nesse aspecto que o senhor coloca eu concordo mas quando a gente fala no impacto é porque nós vamos estabelecer convênios a partir e vai ampliar o que já existe então isso significa mais equipamentos para outras outros postos que podem fazer esse tipo de atendimento e obviamente dentro da URBIS também uma organização com pessoas que vão estar atuando em relação a isso então nesse sentido que eu falo do impacto orçamentário financeiro enfim no mérito acho que está ok o projeto acho que é interessante importante mas a gente gostaria de ter um período maior para poder analisar o substitutivo obrigado algum vereador mais para discutir encerrada a discussão vamos a votação do substitutivo geral vereador Jair Marcelino vereadores pedimos aos vereadores que se encontram nas salas ao lado para votar no projeto de lei em pauta qual que era a orientação aí Jair Marcelino oposição vota sim oposição ou futuro prefeito pedimos pedimos que os vereadores votem encerrada a votação vamos a apuração 21 votos favoráveis está aprovado o projeto próximo 20 favoráveis prejudicado o projeto original está aprovado o substitutivo geral próximo projeto da pauta vereador Pedro Paulo projeto de lei ordinária 555 2016 iniciativa prefeito municipal autoriza o poder executivo a adquirir da companhia paranense de energia copel a área que especifica publicada apresentação no diário da câmara 92-61 pareceres emendas diário da câmara 93-96 votação global simbólica aprovação maioria simples primeiro turno em discussão para encaminhar o líder do prefeito vereador Paulo Salamone encerrada a discussão em votação para encaminhar a votação vereador Paulo Salamone não senhor presidente desta sessão Luiz Felipe Bragacurts que preside esta sessão senhores vereadores também não há muito o que alongar nesta matéria ela tramitou e é uma aquisição de área vereadora Julieta para o futuro centro de convenções uma parte de área que é da Coppel da companhia junto ao memorão japonês tem uma faixa é junto é uma faixa de área da companhia de energia e está aguardando este esta votação para poder vir o recurso do ministério do turismo acho que é no parque da imigração sim aqui o projeto e todo o anexo aqui vereadora é no Cajuru ali no projeto fica no Cajuru na região do parque da imigração nos fundos sim é no fundo eu estou perguntando se é junto com o memorário japonês acho que é Uberaba Uberaba e então segue para esta casa lembrando que o o instituto municipal de turismo solicitou é a regularização da titularidade é isso que nós estamos fazendo é do imóvel sob indicação fiscal 88 250 038 que pertence a Coppel para viabilização da construção do centro de feiras e convenções de Curitiba tendo o procedimento sendo protocolado e a transcrição do imóvel da Coppel é 13.915 livro 3F da quarta circunscrição imobiliária então neste sentido houve a avaliação e com a autorização desta igreja câmara para aquisição da área propiciará ao município a instalação do referido centro de convenções com o cumprimento do disposto do termo firmado entre o termo é o 412 716 barra 64 barra 2013 firmado entre o município de Curitiba e o governo federal Caixa Econômica Federal como parte do programa de aceleração do crescimento ainda é uma obra do PAC PAC turismo proporcionando assim o município incrementar ações no turismo de negócios corporativos exposições convenções fomentando fomentando a dinâmica social do seu entorno já iniciada pela regularização fundiária então neste sentido pedi a autorização desta casa para aquisição para construção do centro de convenções da cidade de Curitiba obrigado senhor vereador Paulo Salamuni foi mais rápida a discussão do senhor do que eu pensava é encaminhamento não cabe para encaminhar não tem a parte vereador estou solicitando uma parte é possível é encaminhamento o vereador Paulo Salamuni está encaminhando encerrou o encaminhamento vereador Paulo Salamuni encerrado o encaminhamento vamos ao processo de votação a orientação é o voto favorável a oposição vota sim a orientação é sim para o bem do Beraba é sim encerrada a votação 23 votos sim está aprovado para justificar o voto para justificar a vereadora professora José senhor presidente e demais presentes nós fizemos um debate sobre esse projeto na comissão de economia e nos preocupava por isso até solicitei uma parte mas imaginei que o vereador Paulo Salamuni estava discutindo e como eu não posso encaminhar agora estou justificando o voto mas ainda persistem algumas dúvidas claro e óbvio que a gente quer a construção do centro do centro de convenções eu acho que é um espaço que a a cidade precisa nós hoje não temos nenhum espaço de grande porte para grandes eventos e isso é importante numa cidade que hoje conta aí com quase um milhão e oitocentos mil habitantes mas nós havíamos apontado alguns aspectos que nos preocupavam porque nós fizemos uma verificação junto ao portal de transparência e convênios encontramos alguns dados em relação ao projeto e porém a gente observou que na cláusula segunda do plano de trabalho no item 2.1 ao apontamento de que a eficácia do termo de compromisso será condicionada a apresentação de primeiro projeto básico b titularidade da área de intervenção c manifestação do órgão ambiental e nós ficamos preocupados porque esse convênio ele se encerra no final do ano e estávamos em setembro ainda e haviam alguns documentos que nós julgávamos importante para que a gente pudesse ter todas as informações necessárias então primeiro no orçamento de Curitiba estavam de 2016 estão previstos 13 milhões 13 milhões 440 mil para a construção do centro de convenções nós gostaríamos de saber o que já foi utilizado desse recurso se foi utilizado em relação ao projeto básico enfim o que já tinha sido aportado pelo município para que isso pudesse se efetivar e não obtivemos essa resposta outro aspecto importante é que a área que está sendo adquirida é uma área irregular encravada acidentada sujeita a inundação então óbvio que o valor é baixo 200 mil reais ninguém está questionando o valor mas até que ponto é uma área adequada para a construção do centro de convenções então nós queríamos saber também qual era o posicionamento em relação ao posicionamento da própria Secretaria do Meio Ambiente como é que está sendo pensada essa construção e os possíveis impactos ambientais que isso pode ter e observando ainda os dados do portal de transparência como gestor estava o Instituto Municipal de Turismo e havia ali recursos federais 50 mil reais uma contrapartida de 36 mil reais 533 737 reais e 39 centavos então nós tínhamos uma preocupação em relação a eficácia do termo de compromisso e aí nós solicitamos essa documentação que não chegou até nós obviamente houve a comissão a maioria definiu pela tramitação por isso que o projeto está aqui mas ficaram várias dúvidas pendentes então vereador Salamuni vereador Salamuni eu gostaria de ver se é possível para amanhã em segundos justificar o voto 30 segundos o senhor trazer para nós esses dados porque acho que são importantes eu votei favoravelmente mas eu acho que tem alguns aspectos que seria importante que fossem esclarecidos esses questionamentos que eu levantei aqui então ver da possibilidade do senhor trazer amanhã para nós essas considerações para que a gente possa realmente votar no segundo turno com esses dados obrigada para justificar vereador Chico número senhoras e senhores vereadores visitantes doutor Arthur delegado da polícia federal que nos prestigia nessa manhã gostaria de agradecer a todos os vereadores que votaram a favor desse investimento na região do Beraba haja vista que o bairro do Beraba ficou a mercê nessa gestão nesses quatro anos esse empreendimento esse centro de convenções já estava previsto foi entregue da gestão passada para esta já com o terreno com a pedra fundamental tudo para que essa obra fosse concluída e infelizmente o centro de convenções ao qual vai agradecer muito a nossa cidade e também até porque essa área está num ponto estratégico da nossa cidade ao lado do aeroporto internacional no caminho do centro da cidade ao lado de um grande hotel que tem na nossa região e também me preocupa quando a vereadora Josete vem aqui à frente dizendo que ela faz um pedido de informação com respeito dos 13 milhões e até o presente momento essa gestão mais uma vez omite a resposta para os vereadores isso é muito preocupante vereador líder do prefeito Paulo Salamuni eu tenho vários pedidos lá pedidos de informações que até o mesmo momento nada e a gente sabe que vai vencer esse ano aí o nosso mandato e não vai eles não vão dar a resposta porque não estão dando nem a resposta para a equipe de transição que está aí para o próximo prefeito então isso nos preocupa muito o que está por vir o que estão escondendo para o próximo ano sabe-se lá se essa verba que foi feito durante quatro anos cadê sabe e o nosso morador do bairro do Uberaba ficaram mais uma vez a ver navios obras no bairro do Uberaba foram as mínimas possíveis senhoras e senhores e eu volto sempre quando eu falo aqui das obras do Uberaba eu gosto de relembrar as minhas emendas que o dinheiro não é do Chico do Uberaba é dos curitibanos e a forma truculenta vingativa sanguinária dessa gestão de não cumprir as obras está lá uma praça praça Célio Pivova já foram três emendas para fazer uma academia e vai encerrar e infelizmente o Guga Maldade não vai fazer a obra no bairro do Uberaba e não é só uma obra só tem obras no Uberaba no Gobi do Tuba Jardinas Américas semana passada inaugurou uma praça lá pela metade então esse é o tipo dessa gestão entregou uma uma área lá de lazer maravilhosa pela metade e isso nos preocupa porque eles estão indo embora eles abaixam as portas e o próximo prefeito que se dane e vai ficar aí com esse rombo para o próximo ano vereadora Julieta Reis para arcar com as dívidas deste ano que não foram pagas e não são poucas não são muitas esses últimos dias comecei com vários empresários empresários que quebraram pelo fato do município não ter pago as suas contas eu tenho a relação a hora que os senhores quiserem dar uma olhadinha eu apresento aos senhores empresários quebraram comerciantes quebraram de não receber as suas as suas contas então esse fica aí o reflexo dessa gestão doutor Arthur o senhor que é da polícia federal aí sabe sabe muito bem o que estou falando a Lava Jato está aí e quando se fala em Lava Jato o Brasil inteiro treme o Brasil inteiro treme então nos preocupa muito e eu como morador do bairro do Uberaba mais uma vez eu eu me sinto na obrigação de cobrar essa postura dessa gestão essa gestão do faz de contas que não mostrou para que que veio não tem uma obra relevante nessa cidade assim aquele hospital fui eu que fiz entendeu e o dinheiro saiu senhoras e senhores reclamaram da dívida do Luciano Dutti quando o atual entrou o Guga Maldade a gente não sabe o montante que vai ser entregue nós temos uma noção mas não sabemos ainda e isso nos preocupa muito obrigado encerrada a justificativa próximo projeto da pauta projeto de ordinária 501 2016 iniciativa prefeito municipal dispõe sobre a outorga de concessão de direito real de uso de espaço aéreo ao jardim das américas administração patrimonial limitada para construção de passagem suspensa para uso exclusivo de pedestres sobre a rua sobre o nível da rua Marcos Esmanhoto interligando as edificações sobre os imóveis que se especifica e dá outras providências publicada a apresentação no diário da câmara 93-34 pareceres emendas diário da câmara 93-96 votação global e simbólica aprovação maioria simples primeiro turno em discussão ninguém sabe informar o valor dessa obra para quem que fica quem que está frenteando para que caminhar o senhor líder do prefeito tem uma informação sobre o senhor líder vossa excelência quer discutir eu gostaria de saber se alguém vai defender esse projeto ou não vereador Helio Verbinski 15 minutos encaminhamento encerrada a discussão em votação para encaminhar cinco minutos senhores vereadores para atender o pedido do vereador Chico do Beraba eu queria dizer que realmente é muito importante que obras aconteçam lá na região e assim como como essa da Coppel do nosso centro de convenções no futuro essa também é uma obra que se arrasta aí há dois anos e meio lá atrás fez-se um TAC um termo de ajuste de conduta com todos os shoppings de Curitiba que estavam irregulares e nesse TAC uma das condições de benefício ao shopping Jardins Américas era a construção dessa passarela que vai ligar um estacionamento de um lado da rua e por cima vai passar essa passarela para ligar até lá havia uma discussão muito grande porque o preço do metro quadrado lá no Jardim das Américas e no Beraba é um aqui no shopping Miller obviamente é outro por ser no centro depois de envolvermos a CAI que faz as avaliações todas dos terrenos da Prefeitura de Curitiba e de todos que aprovamos aqui chegamos a conclusão a um valor que seria razoável pelo preço do metro quadrado ou seja o valor da largura e do comprimento dessa passarela ela ela vai ser cobrado exatamente esse sombramento que faz lá e queria dizer ao vereador Chico que essa é uma das condições para que haja uma contrapartida de investimento lá em sinalização em drenagem em num binário lá na região do Beraba e Jardim das Américas de 2 milhões então essa aprovação é muito importante para que esse TAC possa ser confirmado e há toda boa vontade do shopping e dos empresários que lá comandam para que dêem a sua contrapartida social à região então passou por todas as comissões muitos pediram vistas disso inclusive a própria vereadora Josete na última comissão e verificaram que toda a documentação está está correta o valor vereador Chico que o senhor perguntou é de 78 mil reais e 78 mil reais é o valor do terreno que fica embaixo do sombreamento dessa passarela ou seja uma passarela de 2 metros e meio por uma extensão se eu não me engano é de 28 30 metros que daria o valor de metro quadrado da parte de baixo disso então se você multiplicar pelo valor do metro quadrado lá naquela região é exatamente isso depois de termos três avaliações para que não tivéssemos erro e tivermos certeza do que fazíamos então isso já passou por vários setores da prefeitura passou também por todas as comissões e eu peço a todos a aprovação porque assim como o vereador Chico está preocupado com a região leste de Curitiba eu também estou e acho que isso leva vários benefícios da região obrigado para encaminhar para encaminhar vereador Chico do Berão senhor presidente senhoras e senhores vereadores é muito importante que se discuta essa essa concessão de direito real de uso do espaço aéreo naquela região entre o Gobrituba e a região do Cajuru e também porque a gente mora na região e a gente sabe também da seriedade dos empresários da região em especial ao shopping Jardins Américas do senhor de seu pastre quem não sabe de seu pastre é irmão do ex-vereador Paulino Pastre que fez um brilhante trabalho nessa casa aqui por muitos anos então também venho a essa tribuna pedir para que os vereadores aprovem essa outorga essa concessão para que juntos possamos também usufruir eu recentemente venho reclamando aqui que de poucas obras que foram feitas na nossa região Jardins das Américas Gobituba Uberaba infelizmente essa gestão que faz de contas que é estar pelo menos agora nos últimos dias está começando a mostrar serviço e isso é muito importante porque a cobrança para nós que moramos lá na região é muito grande o prefeito abandonou literalmente abandonou a região do Uberaba Jardins das Américas e o Gobituba uma albrinha ou outra para inglês ler sabe mas as obras mesmo de real de creche de escola de praças mesmo com validade praças funcionando 100% nada senhoras e senhores mas está aí eu peço também o apoio de todos os vereadores que votem favorável muito obrigado em votação vamos o processo de votação a oposição vota sim obrigado líder da oposição entendendo a necessidade da região atendendo os grandes vereadores do Uberaba Jardim das Américas Hélio Verbinski e Chico do Uberaba cerrada a votação 25 votos favoráveis está aprovado o projeto cerrada a pauta passamos a segunda parte da hora da hora do dia primeiro secretário fala da leitura dos requerimentos em pauta iniciativa maurinácio sugestão ao executivo sejam realizados estudos para a revitalização do parque Passauna visando melhor atender os munícipes e turistas frequentadores do parque conforme sugestões colhidas diretamente no local em questão em discussão cerrada a discussão e votação vereadores foram favoráveis para eles que estão aprovados Felipe Braga Cortes justifica no comparecimento a primeira chamada da sessão do dia 23 de novembro de 2016 deve ser ao fato do vereador estar participando às 9h30 do café da manhã dos padrinhos da escola especial Nilza Tartussi em discussão cerrada a discussão e votação vereadores foram favoráveis para eles que estão aprovados Mauro Inácio Aldemir Manfrão votos de louvor e congratulações à Sociedade Operária Beneficente Esportiva Iguaçu pela conquista do título de campeão do Campeonato Amador de Curitiba Série A 2016 em discussão cerrada a discussão e votação vereadores foram favoráveis para eles que estão aprovados Chico Duberaba justifica no comparecimento à segunda chamada da sessão do dia 22 de novembro de 2016 justifica-se a ausência conforme artigo 16 exigimento interno da Câmara estando o vereador realizando atividades inerentes ao mandato pelo fato de acompanhar o prefeito eleito Rafael Greca na sede da Associação Comercial do Paraná onde participou de uma reunião de apresentação de projetos para a próxima gestão em discussão cerrada a discussão e votação vereadores foram favoráveis para eles que estão aprovando Jair Marcelino justifica não comparecimento à sessão do dia 23 de novembro de 2016 presente em requerimento tem por escopo justificar a ausência neste dia por estar o vereador em viagem a Brasília para acompanhar na Câmara de Deputados a votação da regulamentação do transporte de passageiros individual em votação encerrada a votação os vereadores foram favoráveis para eles como estão aprovando Tiago Gevert justifica não comparecimento à sessão do dia 23 de novembro de 2016 o vereador justifica por estar em reunião no Paraná Clube com o presidente senhor Leonardo de Oliveira em votação encerrada a votação vereadores foram favoráveis para eles como estão aprovando Tiago Gevert justifica ou não comparecimento à sessão do dia 22 de novembro de 2016 justifica o vereador por estar em agenda com membros da comunidade na regional Boquerão em votação encerrada a votação vereadores foram favoráveis para eles como estão aprovando encerrada a segunda parte da hora do dia passamos ao grande expediente eu pergunto se há acordo a oposição concorda com o acordo eu só gostaria de garantir que amanhã daí eu pudesse fazer uso da palavra fica transferido para amanhã o pedido da verdade da Josete garantido amanhã que ela tenha a palavra nos inscritos que estão tem três inscritos aqui na com o primeiro secretário professora Josete Pedro Paulo e Paulo Salamuni havendo acordo vamos diretamente a chamada dos senhores vereadores a chamada e aí a chamada e aí a chamada Primeiro secretário, o vereador Pedro Paulo, para a rechamada. Ailton Araújo, justificado. Beto Moraes, ausente. Colpani, ausente. Dirceu Moreira, ausência, justificada. Mauro Inácio. Mauro Inácio, ausente. Mestre Pop, ausência, justificada. Professor Galdino, ausência. Justificada. Mauro Inácio, presente. Então são 31 vereadores presentes e 7 ausentes. 31 vereadores. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra. Damos por encerrada a presente sessão, convocando o... Está encerrada a sessão. Música 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 Obrigado.